O primeiro jogo do Campeonato Regional de Desenvolos, que se realizou esse sábado com a visão da escola André Soares em Branca. Frente a frente estiveram o Arsenal Clube da Deberta e o Clube de Andebol de Passe, que proporcionaram um bom espetáculo de Andebol. Bem-habitado por uma dupla para carença, o jogo não teve história no que diz respeito ao contado, mas foi muito interessante de seguir pela vontade demonstrada por ambas as equipas de proporcionarem um bom espetáculo. Os nossos campeões mostraram mais uma vez a raça que têm e deixaram antever que o futuro será risonho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.